Código NJ24, brindes garantidos, mais sorteio. Utilize o código NJ24 no csgo.net, ganhe 30% de bônus no seu saldo e ainda ganhe brindes garantidos. São mais de 12 mil reais em skins de brinde. 600 brindes para os primeiros 600 formulários. E o melhor disso tudo, que esse mês teremos um sorteio de um kit completo Black Lotus. M41S Black Lotus, Fusco Black Lotus e uma faca sensacional. Deposite com o código NJ24 no csgo.net, ganhe brindes e participe do sorteio. Link na descrição. Rapaziada, quando eu falei que são mais de 15 mil reais em brinde todos os meses, é porque é, rapaziada. Meu Deus do céu, olha que absurdo, mano. Olha o que eu acabei de enviar. Mano, foi simplesmente um absurdo o que eu acabei de enviar, rapaziada. Olha os brindes que eu mandei para a rapaziada. Se liga, ó. Glock Neonor. Glock Neonor. Cada uma vale quase 60 reais, tá? Enviei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, agora M44 Neonor pouco usada. Que vale mais ou menos uns 75 reais, provavelmente. Enviei uma. Enviei também uma Teres Nova de fábrica, que vale 70 reais. Mais ou menos 70 reais. Enviei também Alpe Aberração Cromática de 80 e poucos reais. Enviei uma. Duas também. Três. AK-47 Headshot, rapaziada. Testado em campo de 100 reais. Enviei uma. Azimov de 170 reais. Mas eu enviei também de brinde, rapaziada. Aí tem esse outro brinde aqui, ó. Lírio-Aranha, Cortex, duas Lírio-Aranha. Cada uma vale aí. Deixa eu ver aqui. Cada uma vale aí 18 reais. Glock Water Lampel. Digo Disciplina. Ó, duas Ateres bem desgastadas. Essa daqui deve valer uns 15 reais. Mais ou menos cada uma. E ó, enviei também outra M44 Neonor. Mais uma Glock Neonor. Uma Digo Code Red, linda, do Júlio Biólogo. Ele escolheu esse brinde pra ele a dedo. Uma AK-47 Headshot testada em campo. Uma AK-47 Headshot testada em campo. Outras AK-47. Uma AK-47 Azimov testada em campo de 170 reais também. Uma Tons de Preto, bem desgastada. Ah, ninja, mais uma Headshot. Sim, mais uma Headshot. Só que essa daqui é pouca usada. Vale 200 reais. E pro JV, eu enviei uma WP Fogo Selvagem de 320 reais, mais ou menos. 320 reais, eu acho. Absurdo, rapaziada. E esse é só alguns dos brindes. Mano, isso aqui tem quase uns 2 mil reais. Só em brinde, rapaziada. Tudo aceito, tudo feito em live, rapaziada. Eu tô em live aqui agora. Eu enviei esses brindes aqui em live. Rapaziada que tá na live, confirma pro pessoal que tá vendo esse vídeo que eu enviei tudo na live. Dá um ok aí. Ok, o ninja mandou tudo na live. Eu sempre faço tudo na live, rapaziada. Ó, meu histórico de trocas aqui, ó. Esses são os brindes que eu enviei, ó. Eu mostro tudo, rapaziada. Aqui, ó. Todos os brindes que eu mando, ó. Tá tudo aqui. Tudo certinho, ó. Olha esse mano aqui. Recebeu uma, duas, três, quatro, cinco. Mano, seis brindes, velho. Só de gelo compacto ele recebeu cinco, ó. Cinco, cinco, cinco. Cinco gelo compacto. Cada gelo compacto vale 40 reais. Então, só de gelo compacto esse inscrito recebeu 200 reais em gelo compacto, mais uma lira ou aranha de 18 reais, velho. Olha isso. Aí, ó. A rapaziada live falando aí, ó. Ninja pica, rapaz. Recebi a minha witchfire e a headshot pouco usada certinho. Aí, ó. Recebi mais de 500 reais em brinde. Ninja é um safado. Ele é fera. Tamo junto, meu mano. Pode confiar. Só eu recebi seis brindes hoje. Então, rapaziada. Eu faço tudo ao vivo aqui na minha live, ó. Só brotar na minha live. Ó, meu histórico de trocas aqui, rapaziada, de todos os brindes, ó. Eu faço tudo ao vivo, tudo certinho, rapaziada. Que é justamente pra mostrar a transparência pra vocês, ó. Todo mostrado 100% certo, tá ligado, ó. Todo meu histórico de trade. Isso aqui é tudo brinde, rapaziada. Todo esse meu histórico de trade que vocês estão vendo é tudo brinde. Beleza, ó. E no meu inventário aqui, se liga. E esse meu inventário aqui, ó. É tudo brinde, rapaziada. Essa faquinha é de brinde. Essas skins aqui também vão virar brindes, beleza? Essa faquinha de brinde aqui é do Valin. Essa faquinha. Todas essas AK-47 aqui são de brinde. Ó, tudo isso aqui é brinde, ó. Todas essas páginas aqui, ó. Brinde, brinde, brinde. Essa aqui é essa glock minha, tá? Essa glock não é brinde. Essa glock é minha. De uso, pessoal. Ó, isso aqui é tudo brinde. Agora é tudo brinde, ó. Tudo brinde. Mais brinde. Tudo brinde. Brinde também. Brinde também. Ó, tudo brinde. Tudo brinde. Ah, ninja, essa faquinha é de brinde? De 4 mil reais? Sim, rapaziada. Essa faca também vai ser de brinde. Essa música também é de brinde. E o inscrito que escolheu essa música, tá ligado? Ele que quis a música. Ele tá bom, mano. Tu quer esse brinde? Então beleza, né? Essa faca também é de brinde. Isso aqui tudo é brinde, ó. Então, eu faço tudo ao vivo. Tudo 100% ao vivo, rapaziada. Então, mano, pode confiar. 100% honestidade. 100% ao vivo. Tudo em live. Então é isso. Então, vamos pro CSGO.net. Que hoje é dia de profete, meu garoto. Sou novo aqui. Cheguei meio perdido. O que tu tá tentando dizer? Então, mano, o que que acontece? Deixa eu te mostrar aqui que tu vai entender direitinho. Eu sou patrocinado pelo CSGO.net. Que é esse site aqui, ó. De abertura de caixas, de upgrade de skins de CS2. Esse é o CSGO.net. E no CSGO.net eu tenho o meu código aqui no site, meu mano. Que no caso é o código NJ24, que te dá 30% de bônus aqui no site. Ou seja, se você depositar, sei lá, 1 dólar, seu saldo vira 1 dólar e 30. Você ganha 30% a mais. Se você depositar 10 dólares, seu saldo vira 13. Se você depositar 20 dólares, vira 26. Enfim. Qualquer valor que você depositar, você ganha brindes com o meu código. Tá ligado? Se liga. E esses são os brindes desse mês de março. Ah, ninja. Se eu depositasse 1 dólar, eu ia ganhar quanto? Mano, 1 dólar aqui, ó. 1 dólar. Você ganha um brinde de 4 reais. Ou uma Porta de Elite, ou uma Desert Eagle VLT. Ah, ninja. Se eu depositasse 10 dólares, qual brinde eu ia ganhar? Se você depositasse 10 dólares, ó. De 8 a 12. Você ia ganhar uma skin de 18 reais. Uma Hatch Rod ou uma Lirio Aranha de 18 reais. Então, você vê o valor que você vai depositar. E o brinde que você vai ganhar. Ah, ninja. Vou depositar mais de 400 dólares. Mano, se você depositar mais de 400 dólares, você vai ganhar uma faca de 500 até 2 mil reais. Beleza? Só que o lance é o seguinte. A gente tem algumas regras, tá? Os brindes, eles são para os 600 primeiros formulários. Os 600 primeiros formulários ganham brindes. É garantido, tá? Só que nesse mês, a gente não tem mais vaga para receber brinde. Porque, ó. Aqui no meu servidor do Discord, tem um contador de formulários, ó. E nesse contador de formulários, como vocês podem ver, não tem mais vaga, beleza? Tem 695 de 600 vagas. Ou seja, não tem como mais receber brinde esse mês. Mês que vem, vai ter mais vagas. Beleza? Em abril. Fechou? Então, vamos para o CSGO.net aqui. Que eu quero pegar um profit. Eu vou vender essa minha BOE. E vou vender... É, tá bom. Só a BOE mesmo. Deixa eu deixar 400 dólares de saldo certinho. Aí, vamos lá. 400 dólares de saldo aqui no CSGO.net. Rapaziada. Quero um profit rápido. Vamos tentar fazer o seguinte. Muito tempo que eu não abro a minha caixa. Eu vou abrir 4 caixas minhas. Olha, havia uma Letmuseu, cara. Mas só ela também, né? É, deu 31 dólares. Gastei 38. Deixa eu pausar a música aqui. Quase veio o profit pra gente. Ó, vamos abrir 4 covert aqui também. Vamos ver se a gente consegue pegar um profit aqui no CSGO.net. Mano, podia ter passado, né? Ia ser melhor. Deu 36 dólares. Gastei 62. Que isso, CSGO.net. Não faça isso pra gente. Ó, deu uma melhorada assim. É, não sei. Vamos ver. Deu 36. É, vou meter o pé dessa caixa aqui. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou abrir uma Hyper Knife. De 82 dólares. Aqui, a gente tem que dar uma cagada de vir uma faca. Ou alguma skin. Nossa. 40 dólares. Gastei 82, irmão. Nossa, aí de novo. Mano, tanta skin na caixa. Eu abro duas. Pra vir duas iguais. Tinha 12% de chance de vir. Ah, não. Se vir é outra. Eu vou dar um win nessa caixa. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Ripamos. Nossa. Que caixinha, hein. Que caixinha, hein. 90 dólares só. E eu não consegui nada. Mano, eu tenho que fazer esses 90 dólares aqui. Eu vou jogar, tipo, 85 dólares. Pra, sei lá, velho. Uns 500. Pra tentar recuperar. Uma Talon. Uma Falco. Uma Talon 15 High. Talon 15 High de maneiro. Tem a M9 Ultra Violet também. Tem uma Aug Hot Rod, cara. Eu vou tentar essa Aug Hot Rod, velho. Nossa. É, mano. Tamo numa treta. Mano, eu perdi uns 400 dólares rápido. Vou tentar recuperar, mano. Eu vou vender essa minha estileta. Agora a gente tem que conseguir pelo menos uns 1000 dólares. Pra recuperar os 400 que eu tinha. Com essa estileta que eu acabei de vender. E eu vou abrir a Hyper Knife. Tô nem aí. Fui. Ah, meu Deus do céu, filho. Eu só quero uma coisinha boa na Hyper Knife. Deu ruim. Deu ruim. Nossa. Mano, esquece, rapaz. Esquece a Hyper Knife. Meu Deus, deu 220. Perdi 100 e poucos dólares. Mano, esquece. Esquece demais a Hyper Knife, filho. Tô nem aí. Ai, papai. O que eu vou fazer? Eu vou dar a win na Doppler Era. Eu vou abrir 10. A gente tem pouca chance de ganhar nessa caixa. Mas se der bom, a gente tá muito feito, mano. Eu quero uma faquinha só. Uma faquinha só. Meu Deus. 400 dólares virou 90. Mano, hoje eu tô abrindo as caixas mais arriscadas possíveis aqui no CSGO.net. E tá dando muito ruim, irmão. Cara, pra gente conseguir recuperar isso aqui, eu vou dar a win no AWP Lightning Strike. 35 dólares pra gente abrir 10 e eu tenho que ganhar umas duas aí pra gente ficar de boa. É, eu tenho que ganhar umas duas. Com esses meus 119 dólares, eu tenho que ganhar duas. Se não ganhar, mano, pelo menos uma pra gente recuperar um pouco. Vocês veem, tem dia que eu ganho 20 mil dólares. E tem dia que... Mano, é isso aqui, filho. Eu vou abrir a caixa e não vai vir, irmão. Ó, não veio nada até agora. Em outros dias já era pra ter vindo. Vamos abrir as últimas 5 aqui em modo normal pra ver se dá boa. Nada. 20 dólares, mano. 20 dólares pra recuperar mil. Meu Deus do céu. Isso aqui teria que dar bom. Vamos lá, mais uma estileta. Tá lá. Vamos lá. Vamos tentar ganhar aqui. Ela aqui, mano. É a caixa que eu gosto de recuperar, mano. Eu vou tentar recuperar nela. Ganhar pelo menos aí umas 3. Em 500 dólares eu tenho que ganhar 3. Uma. Uma. Beleza. Beleza. É assim que a gente faz. Tem que ganhar umas 3 aqui pra gente ficar bem. Uma já foi. Batalha. Vocês acham que vai dar bom na batalha, mano? Deixa eu tentar só abrir mais algumas aqui. Pelo menos eu ganho mais uma. Porque a gente pode tentar ir pras batalhas, tá ligado? Nada. Nada. Ai, mano. Mais uma, velho. Me deixa... Boa! Mais uma. Mais uma. Mano, será que eu vou até uns 400 dólares pra ver se eu ganho mais uma? Que aí eu já recupero praticamente tudo. Tá ligado, pô? Mais uma! Até uns 400. Será que tem mais uma, velho? Beleza, vamos lá. Tá vindo bastante, rapaziada. Tá fazendo o recuperas pra gente. Mano, até 400 dólares. Mais uma, mais uma. Pra sacramentar o profite. Vai, a última. Aí a gente vai pras batalhas lá que vocês pediram. É. Só veio as 3. Mas as 3 tá de boa, velho. A gente já recupera grande, grande coisa. A gente tem uma, duas, três. 600, 1200, 1800. Tá bom. Se nas batalhas der bom, vai ser ótimo. Vamos lá. Eu vou botar eu contra 3 botes. Tem muito tempo que eu não ganho mais batalhas, tá? A última vez que eu fui nas batalhas eu me ferrei muito. Eu acho. Eu vou botar aqui, velho. É. Duas Samurai. Duas Doppler Era. Duas Brillants. Já deu 240. Vamos botar mais Brilliant aqui então? Aí. É isso, mano. 9 caixas. Vai sobrar uns 8 dólares aí. Coloca uma da unha WP. É isso. Mano, se eu ganhar isso daqui, esquece, tá? Se eu não ganhar, se eu não ganhar a gente vai ficar mais ou menos recuperado. A gente vai ter recuperado. Agora, se eu ganhar isso aqui, a gente tá no lucro. Foi. Maneira essa batalha que eu fiz, hein? Batalha cara. Maneira. Eu espero que dê bom. Opa. Meu Deus. Saímos com 40 dólares, hein? Ó, um cara me passou ali. Ai, Doppler Era. Manda uma faquinha pra mim. Ninguém ganhou faca na Doppler Era. Ah, eu sou o último agora, né? Não. Sou o penúltimo. Muito penúltimo. Opa, o USP Print Stream. Ah, o cara ganhou uma Masterpiece, irmão. Uma USP Print Stream. Outra. E ele ganhou. Eu era o segundo. Ele ligou com 296, rapaziada. E eu com 251. Por muito pouco eu não ganhei os meus itens. O item desse bot Albert, do bot Bob e do bot Joey. Eu ia fazer 250, 450, 700 e porrada. Mano, ele ganha quase mil dólares aqui. Mano, é sempre quase, né? Nas batalhas pra mim. Não sei se eu vendo alguma coisa pra tentar. Mano, eu vou vender. Tô nem aí. Hoje é pela loucura. Vamos lá. Vamos criar uma batalha aqui. Eu e mais três bots. Agora tudo na loucura, tá? 5 Brilliance e 5 Doppler Era. 440 dólares em batalha. Caralho, eu fiz isso mesmo. Caralho, eu fiz sem pensar, mano. Eu só fui. Esqueci que eu botei a Doppler Era, irmão. Se alguém ganhar uma faca aqui, ganhou. O que vai decidir é a Doppler Era. Pra ver se alguém vai ganhar alguma parada ou não. Olha lá, já tô em quase... Já tô em último. Pelo amor de Deus, hein? Ah, o cara ganhou uma faca, irmão. O cara ganhou uma faca. Ah, meu Deus do céu. O cara ganhou uma faca. Eu não ganhei. Bote Albert na última. A redenção. O cara, era só eu ter ganhado. Era só eu ter ganhado. Puta que pai, mané. Ganhar muito dinheiro, irmão. Sobrou 165 dólares. Vou tentar recuperar isso aqui. Vou tentar abrir mais a Winlight no Strike. Pra gente ganhar mais uma. Pra gente recuperar, tá ligado? Ganhei! Beleza, pô! Nice! Recuperei. Fiquei elas por elas de novo. Beleza! Beleza! Vou tentar ganhar mais uma. Eu vou abrir tudo isso aqui. Vai que vem mais uma, né? Que aí a gente vende e faz uma batalha. Mano, batalha geralmente dá muito ruim pra mim, mano. Eu tenho que parar de falar que vai dar ruim. Porque eu tenho que pensar que vai dar bom, né? Tem que ter energias positivas. Será que vem mais uma? Veio! Veio duas, porra! Nice! É isso, pô! O Skrêa vai vender uma e vai ficar com outra. Aqui eu sacramentei o Profit, rapaziada. Aqui tamo bem. Tamo no Profit. Tamo bem demais. Beleza. Agora é lucro. Agora vamos voltar pras batalhas. Eu vou tentar ganhar uma. Eu mais três bots. É difícil ganhar contra três bots, tá? Mas... Deixa eu pegar uma caixa. Eu acho que tenho 600 dólares, irmão. Deixa eu torrar esses 600 dólares. Alguma parada. Caralho, isso eu meter aqui, irmão. Dá pra meter uma caixa de faca. Tá? E o resto... A gente dá pra meter o maluco aqui na Brilhants, mano. É isso. Foi. Será que eu fiz merda? A primeira já é de faca. Já vamos ver quem é que vai ganhar aqui. O bagulho é louco, filho. Foi. Meu Deus. Todo mundo se ferrou, cara. Nossa. O cara tá com 300... Mentira. Mentira. Foi. Eu, porra! É eu, caralho! Nice! 500, 700, 1000, 1300 e... Beleza, porra! É isso que eu queria. Tá tudo aqui no meu inventário. Caralho! Ganhei tudo. Deu bom pra caraca, irmão. É isso. Beleza. Sobrou 70 dólares aqui ainda. Eu vou jogar isso aqui, filho. Pra 50x. Não é medusa. Qual foi o provável ferro dessa batalha aqui? Como é que veio isso aqui? Que isso, irmão? Nice! Ganhei isso aqui tudo pro pai, filho. E, mano, por um momento eu pensei que essa luva seria, tipo, 100 dólares. Ah, não. Deu boa. Ela fez a boa pra gente. Nice. Aí, de boa, né? Chega, chega. Tô de boa. Tô de boa. Meu Deus do céu. Que coisa linda, rapaziana. Que coisa linda.